Eu no meu amor, no meu amor, fui-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pouco coração, e até jurou não me deixar E fui-se embora para nunca mais voltar Eu no meu amor, no meu amor, fui-se embora me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pouco coração, e até jurou não me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pouco coração, e até jurou não me deixando tanta dor Tanta tristeza no meu pouco coração, e até jurou não me deixando tanta dor